Bom dia gente, bom dia meu povo, vamos aqui fazer um videozinho aqui, eu vou ali na horta tirar um pé de araruta e de um açafrão, não vai ficar muito bom assim, porque eu torcei o tripé e vou gravar sozinho, aí eu coloquei um jeito que dá pra ver eu lá cortando, tirando da terra e depois eu mostro, vai ter no final as duas fotos da colheta do pézinho de araruta e do pézinho de açafrão e depois vou plantar lá no sítio essas ararutas e também nessa foto. Muito obrigado por mais essa visualização, compartilhe, deixe o joinha, isso fortalece o canal porque sempre o youtube vai jogar para mais pessoas assistirem, quem não se inscreveu se inscreva e ative o sininho para notificar os vídeos que vai aparecendo, eu já tenho quase 180 vídeos aí, quem está vindo pela primeira vez pode procurar, eu tenho lá, você pode clicar lá em Joel Variedade quando você está assistindo, ali embaixo, onde está se inscreve, clica ali, aí lá vai estar os vídeos, vai lá no playlist, aí lá vai estar separado, com plantas, sítio do zero, os cachorros, podas e assim por diante, beleza? Não se esqueça de dar o joinha depois, hein? Vamos lá! Bom dia meu povo, eu vou tirar aqui um araruta e... um açafrão... um açafrão... aqui eu vou ter o açafrão... um açafrão... um açafrão... um relax... Vamos lá. Vamos lá. Olha os nódulos dele. Deu um pouquinho. Deve ter mais aqui no meio desse capim. Eu vou cortar com a faca. Mais aí. Esse aqui é o açafrão. O açafrão da terra. Agora eu vou tirar ali o araruca. O açafrão da terra. O açafrão da terra. O açafrão da terra. Vamos lá. 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 Ativa o sininho.